Muitas pessoas entendiam que essa decisão poderia ter acontecido no período matutino. Eu até achava que ia acontecer ali por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Isso não aconteceu. A informação que chega é que eles estão reunidos neste exato momento. Pra mim, já estão se reunindo um pouco mais tarde que o normal. Pra mim, estão se reunindo num período que já deveria ter uma decisão. Ou será que vão esperar o ao vivo? Pode ser também. Pode ser também. Mas vai ficar uma situação constrangedora em caso de expulsão. Em caso de expulsão. Vai ficar bem constrangedor expulsar os dois ao vivo. Como fizeram com o cara de sapato e como fizeram com o MC Guimê. Eu acho que não é o caso. No caso do cara de sapato e no caso do Guimê, ali foi uma questão de assédio. Foi uma questão envolvendo mulher. Foi uma questão muito mais grave, muito mais séria. Por isso que valeria ali o sermão. Valeria ali usar os dois como exemplo pra que isso nunca mais acontecesse. Agora, no caso do Davi e do Bin Laden, caso eles venham a ser expulsos, eu acho que não precisaria do ao vivo pra expor ainda mais a situação deles. Fato é que circulou. Agora, foi na coluna do Léo Dias, é isso? Foi na coluna do Léo Dias. Acabou de circular o manual que vazou. O manual de regras estabelecidas de confinamento do Big Brother Brasil. E a gente vai ler na íntegra o que diz esse comunicado. E aí a gente vai ver que, infelizmente, infelizmente, se as regras forem aplicadas, como de fato estão no manual, os dois serão expulsos. Não tem como não serem expulsos se o manual estiver em vigor. Se realmente tudo que está no papel tem valor. Se realmente tudo que está no papel a gente pode levar em consideração. E aí, gente, é uma questão muito séria. Eu não queria ser o Boninho nesse momento. Eu não queria ser o cara que vai ter essa decisão. Porque são duas visões que a gente pode apontar aqui. Não expulsamos o Davi. O Bin Laden não interessa. O Bin Laden é carta fora do baralho. Aliás, ele tem que ser expulso. O que ele fez com o Buda, com duas cotoveladas, a imagem é mais que clara. A imagem é nítida. Ah, foi sem querer. Mas a regra não diz se foi sem querer ou se não foi sem querer. A regra diz se houve contato, expulsão. E é muito nítido que o Bin Laden dá duas cotoveladas no Buda. Tanto é que ele rola igual uma bola no chão. Muita gente deu risada disso daí. Coitado do Buda. Mas nós temos aqui uma linha tênue. Uma linha tênue que a gente não consegue nem parar para pensar. Mas se nós pararmos para pensar, temos uma linha tênue. De um lado, nós temos o protagonista do jogo. O cara que entrega todos os enredos. O cara que se envolve em todas as confusões. É o cara que pauta o Brasil inteiro todos os dias. É o cara que simplesmente alimenta aqui as lives do Link Podcast. Nós temos assunto dia sim, dia não. Por quê? Porque o Davi nos traz assunto. Então nós temos, de fato, o melhor jogador da história do Big Brother Brasil. Nós temos o protagonista do jogo. E caso ele vá embora, a audiência flopa. Caso ele vá embora, as marcas não vão querer mais injetar tanta grana assim para divulgar os seus respectivos produtos. Por quê? Porque sem o Davi a audiência cai. Caso ele vá embora, muita gente vai ficar frustrada. A torcida dele não vai curtir mais assistir o Big Brother Brasil. E aí, tudo isso tende a flopar o jogo. Essa que é a realidade. Porém, do outro lado da balança, nós temos o seguinte. A regra não é igual para todos os participantes. Por que a Vanessa Camargo foi expulsa com um tapinha no pé? Tanto é que a Vanessa Camargo vem a público e se manifesta. Por que nós já tivemos outros casos parecidíssimos onde houve a expulsão? Então, se nós abrirmos... Não, ah, deixa passar batido, é o Davi. Se nós abrirmos aí uma brecha para que o manual, para que as regras, para que as normas de boa conduta estabelecidas em contrato. Isso aí não está escrito, adeus dará. Isso aí está tudo documentado em contrato. Todas as assessorias passaram para os seus respectivos advogados. Todo mundo assinou, tudo bonitinho. Se a gente passar por cima disso, abre-se um precedente tão grande. Mas vai ser um problema tão grande por quê? Isso eu quero que vocês entendam. Primeiro, pela lisura do jogo. O jogo já não passa a ser uma coisa honesta, um processo de lisura que nós esperamos de um reality show. Onde ganha quem o público determina, onde as provas não são manipuladas, onde não existe interferência externa. E o que a gente viu nesse Big Brother Brasil foi uma situação muito diferente disso que nós imaginamos. Ah, mas vocês não falam do Carel e as Careladas. Se acontecer, eu falo aqui também. Não tem problema. Aqui o link podcast dá liberdade para que a gente fale exatamente aquilo que nós enxergamos. E vocês podem interagir aqui comigo. O negócio é o seguinte. O Davi foi blindado de três situações. Tudo por conta da primeira parte que eu disse. Tudo por conta da introdução que eu passei. Por ser o protagonista, por ser o querido do público, por ser o querido das marcas, por ser o cara do jogo. Ele foi impedido de jogar o balde de água na Lady Ellen. Isso, ele foi já blindado do erro. Quando ele queria desistir do programa, ele vai ao confessionário já com toda a parafernália mental que ele estava, por conta da perseguição que sofreu ao longo de todo o jogo. E o Boninho fala para ele, não desiste. Você é o dono da bagaça toda. Para não falar exatamente o que o Boninho falou. E ontem os próprios dames entram no meio da briga para que o pior não aconteça. Outros participantes não tiveram essa mesma blindagem. Outros participantes...